E aí, minha galera do YouTube, beleza? Cara, vou fazer, não hoje, só vou começar a preparar, tirar o sal de uma covina salgada. Fazer uma moqueca de covina salgada, bom demais, show de bola. Mas é uma receitinha prática, fácil, mas saborosa pra caramba, hein? Ela está aqui, a tal covina, vou mostrar pra vocês. Lindona. Olha o tamanho da bichona, salgada, ó. Ela é grande, cara. Olha o tamanho. Isso aí é uma banda dela, ó. Ela está salgada. Isso aqui é sal. Aí eu vou cortar ela, colocar pra tirar o molho, pra tirar o sal, na verdade. E aí amanhã dou continuidade, porque tem que te deixar de um dia pro outro pra tirar o sal. Que é bastante salgada. Olha o tamanho da escama dela, ó. Né? Aí eu vou cortar ela. Tirar o salzinho de hoje pra amanhã. Deixar tudo bonitinho. Né? E mostrar pra vocês. Olha, eles estão aqui já cortados. Coloquei água. Vou ficar trocando água em 3 em 3 horas, mais ou menos. Pelo menos umas 5 vezes. Né? Vou tampar bonitinho aqui, colocar na geladeira. E vamos trocando água. Em 2 a 3 horas, troca a água. E aí amanhã, nós vamos preparar. Vamos acompanhar. Beleza? Até mais. E aí, galera. Vou falar pra vocês. Depois que ficou... Ficou desde ontem de moio, aquele peixe. Né? Tirou sal legal. Troquei 3 vezes a água. 3, 4 vezes a água. Já tirou sal. Ficou tudo bacaninha. Já deu uma limpada legal. Dá uma baixadinha aqui pra vocês verem melhor. Dá uma baixadinha aqui. Olha, tudo limpinho. Que maravilha. Olha cada tora de peixe. Cara, esse aqui tá o filé do filé. Olha pra esse aqui. Maravilha, né? Agora vamos só montar o... O prato que é facinho, facinho. Né? Aqui eu acho que tá dando pra pegar legal. Pegar tudo. Vamos cortar a batata. Eu ia fazer com palmito, mas não encontro o palmito. Então vamos de batata. É bom que é mais econômico, né? E aí trazer a panela aqui. E aí vou forrar a panela com essas batatas. E fica uma delícia também. Olha como que eu vou colocar ela. Tudo bonitinho. Né? Tem mais uma batata aqui. Vou colocar mais ou menos 2 centímetros. Olha a grossurinha aqui. Isso aqui, padrãozinho. Ok? Tá forradinho de batata. Aí vamos pra cebola. Vamos picar aqui legalzinho. Vamos cortar agora o tomate. Maravilha. Vamos deixar aqui no cantinho. Vamos cortar o pimentão. Pimentão vermelho. Esse é do bom. Então, tudo cortado aqui. Então, cebola, pimentão vermelho, a cebola, o tomate, uma pimentinha vermelha pra dar aquele sabor maravilhoso. O alho, o alho, o coentro, né? E vamos montar o prato. Vamos ver aqui. Ó, pegando as torinhas de peixe. Primeiro, opa. Vamos fazer uma camadinha aqui de cebola. Cebola, pimentão, cebola, uma rodelinha de tomate. E agora vamos, ó, colocar o peixe. Quando ela é pequena, acho que não vai caber o peixe todo. Que eu sempre sou um pouco exagerado. Como sempre. Esse é o problema. Baiano, gosta de fartura, menino. Gosto de coisa pouco. Bom, o peixe todo. Ó como tá bem acamadinho. Agora vamos pra outra parte. Vamos colocar aqui, ó. Uma pápica doce. Pápica doce. Vamos colocar aqui um colorauzinho. Ficar o... Nossa boqueca vermelhinha. Olha a cor que já deu. Né? Vamos cortar o alho. Pega os alhos e eu vou colocar aqui. Dá aquela espalhadinha. Pega aquele sabor do alho maravilhoso. Eu, coisa boa é alho, viu? Rapaz, isso é bom demais. Colocamos. Vamos colocar o tomate. Solta bastante cliquito. Vamos colocar os pimentões. Ó, falando até bonito. Pimentões. Rapaz. Bom demais. Vamos colocar as pimentinhas que eu falei pra você. Aquela pimenta que dá aquele toquezinho de ardor, mas não arde muito. E eu tirei a semente, aí não arde praticamente nada. Só pra dar aquele sabor especial. Um pouquinho de pimentão verde pra dar aquela decorada. Né? Que não pode faltar. Que comida tem que tá bem... Convidativa pra... Né? Tem que tá bonita. Tem que tá a comida. Tem que tá... Agora vamos cortar o cheiro verde. Maravilha. Vamos colocar aqui esse cheiro verde maravilhoso. Né? Lembrando que é o peixe seco, gente. Né? Tem várias outras muquecas aí de peixe fresco. Mas esse aqui é o peixe seco. Peixe salgado. Peixe que... Né? Agora... Vamos vir aqui. Com leite de coco. Olha que bicho bonito. Aqui tá? Ó. Eita, nóis. Agora vamos colocar o... Dendê. Rapaz. Aqui só tá... Só... O filé do ouro. Eu sou meio abusado nessas coisas aí. E começo mais tá bom. Se não, né? Dá aquela desandada. Gente, ó que maravilha. Top de linha. Só levar ao forno. Só levar ao fogo agora. 20 minutinhos o máximo. A muqueca de peixe salgada está pronta. E aí vocês me acompanham. Bom, gente. Agora não tem segredo. Ligou o fogo. Fogo aceso. Virar um pouquinho aqui. Né? Colocou ela. Ó que maravilha. Bom, gente. Bom, gente. Isso não tem segredo. Daqui uns 15, 20 minutinhos tá pronto. Né? Vou fazer aquele arrozinho branco. Fazer um suquinho natural. Pra acompanhar com o peixinho. E... Me acompanhe já que já voltamos. Beleza? Mas enquanto isso, né? Dá aquele like. Compartilha. Se inscreve no canal. Né? Que ajuda muito o baianinho, o papai. Beleza? Tamo junto. Pronto. Até daqui a pouco. Bom, gente. Moquequinha ficou no ponto. Show de bola. Né? O vídeo foi direto. Né? Enquanto tava cozinhando, troquei de camiseta. Porque fui tomar um banhinho. Tá muito calor. Né? Mas o vídeo continuou. A mesma coisa. Beleza? E vou dar uma baixadinha. Pra vocês verem como ficou essa moqueca. Olha que maravilha. Olha a maravilha que ficou essa moqueca. Pegar uma... Pegar um paninho aqui. Pra vocês terem ideia. Que maravilha. Olha pra isso aqui. Ave Maria. Fala a verdade. Fala a verdade, hein? Quente, quente, quente. Batatinha. Mais batatinha. O arrozinho branco, eu falei. Olha aqui. Maravilha. Gente, você não tem ideia como isso aqui tá maravilhoso. Olha pra aqui, ó. Olha que maravilha. Olha a fumacinha. Pega aqui logo uma tora desse peixe aqui. Que tá maravilhoso. Olha pra esse aqui. Nossa, gente. Top, hein? Top, top, top. Tô perdido aqui. Não sei o que que eu pego. Ó. Maravilha. Caldinho. Um caldinho bacana. Fazia até um pirãozinho, hein? Ó. Ó pra isso aí. Pimentãozinho. Ó. Gente. Basta essa panela pra lá, senão eu vou acabar com tudo aqui, ó. Olha que maravilha. Ó. O peixe. Ó. Que maravilha. Ó pra isso aqui, ó. Nossa, que maravilhão. Um espinhozinho. Esse peixe sempre tem. Bom, gente, é isso aí. Moquequinha feita. Show de bola. Falei que ia fazer um suquinho de maracujá. Né? Moqueca aqui. Olha pra isso aqui. Ah, meu Deus. Tá quente o negócio. E é isso aí. Vamos sentar aqui. Né? Ó que maravilha. Um arrozinho branco. Suquinho de maracujá. Natural, viu? Peixinho desmanchando. Olha que maravilha. E é isso aí, gente. Mais um videozinho. Cozinha solteira. Compartilha. Se inscreva. Dá aquele likezinho, aquele joia. Beleza? E até o próximo vídeo. Valeu. Fique com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.